Ontem à tarde, por volta, umas 4h30, 5h da tarde, houve um acidente no contor do Norte, aqui de Maringá, que chamou a atenção. Esse caminhão aí, ó, ele estava seguindo pelo contor do Norte, e no ponto ali que vai de, aqui da saída aqui de, em direção aqui a, a saída ali pra Coca-Cola, tá vendo? A passarela, e a passarela estava ali, e o caminhão enroscou lá, a parte de cima lá, para a motorista! E olha que deram umas murchadas nos pneus e tudo ali, pra ver se passava, mas enroscou, tá bom? A Polícia Rodoviária Federal foi acionada, foi até o local, na verificação ali, o motorista não possuía autorização especial de trânsito pra transportar aí, esse objeto, e aí o caminhão foi retido e levado a um posto, e o boletim foi feito e lavrado ali, duas multas para o caminhão. A Polícia Rodoviária Federal comunicou também o DENIT, que vai ser responsável, se a passarela vai ser interditada ou não, porque ali houve um, deu uma mexida na passarela, entendeu? O pessoal estava ali, até perceberam, não, passa sim, vai, não, dá pra passar! E aí no momento ali que eles estavam ali, é, tentando fazer ali a ultrapassagem da carreta com essa parte traseira no local, enroscou na passarela, tá vendo? Olha lá, enroscou! Enroscou e falou, para, 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 senão vai derrubar a passarela com tudo! A Polícia Rodoviária Federal esteve no local, fez as multas ali para o caminhão, para o caminhoneiro, e depois levou o caminhão até um pátio de um posto de combustível, e agora vão fazer uma avaliação para saber se houve ali um dano na passarela ou não. E olha pra você ver, o caminhão me enroscado na passarela e o povo em cima da passarela. Ô moçada, é um perigo danado, né? E tem gente em cima da passarela ali. Já pensou se derruba a passarela com as pessoas lá em cima, lá? A gente percebe que tem gente lá em cima na passarela. Ô meu Deus do céu! Nossa equipe entrou em contato também com o DENIT para saber sobre a passarela, se vai ser interditado ou não. Estamos aguardando uma resposta deles até agora, eles não deram nenhuma resposta. Mas o fato chamou atenção, isso no contor do norte aqui de Maringá. Olha lá, e pegou mesmo na passarela. Agora, a passarela está muito baixa ou o caminhão que está muito alto? Será que é o caminhão? Ah, pelo que a Polícia Rodoviária Federal falou, o caminhão está acima do limite permitido para transitar numa rodovia federal.